Ei, começando mais um Você na TV, pessoal de Caieiras, Franco da Rocha e São José dos Campos. Você é de São José dos Campos, você é de São José dos Campos. Primeira vez que vem aqui. Isso. É mesmo? Isso. Você gosta de ver os aviões lá? Gosto. É? É, eu manjo daquilo, avião é comigo mesmo. É isso aí! Bom! Ó, é o seguinte, vocês não tem ideia do que vocês vão ver aqui. Quem é casado, levanta a mão. O braço então, vai. Mais fácil. Casado, casado, casado. Quem tem sogra? Ela falou infelizmente, ó, coitada da sua sogra. Vixe! Agora é o seguinte, a Jaqueline botou o detetive do programa atrás da sogra. É, isso é raro, né? Quer dizer, eu já vi a sogra botar a detetive atrás da Nora. Agora a Nora botar a detetive atrás da sogra, primeira vez. Agora, tem um motivo, né? Vocês vão ver a polêmica. Cuidado se a moda pega. Ó, você que é casada, você que é jovem. Porque ela é jovem, ela tem 19 anos. A sogra tem 51. Vocês não tem ideia do que essa Jaqueline já falou da sogra. Por isso que ela botou o detetive. Vocês vão ver. E tem mais. Olha só, a mulher, a Patrícia, já não é nenhuma criancinha, adolescente, 47 anos, traiu o marido dela com um chefe de cozinha. É um chefe de cozinha, né? Assim, tipo o Edu Guedes, o chefe de cozinha. O Edu é um chefe de cozinha, né? Então, ela traiu o marido. Não com o Edu Guedes. Falei, amor de Deus, tô falando chefe de cozinha. Mas não é o Edu, não é contigo, não. Aí, senão, eu ia chamar o Edu aqui, ia fazer o... Né? Então, ele é chefe de cozinha. Era o chefe dela. Traiu. Como é que o marido descobriu? Aí tá a polêmica. Vocês vão saber. E ela quer o perdão do marido. Elas estão seis meses... Seis meses separados. São casados há 12 anos, gente. 12 anos. E ela quer o perdão do marido. E muito mais. Você nem imagina o que vai acontecer aqui hoje. É... Você teria coragem de botar um detetive atrás da sua sogra? Se você fosse casada. Você é casada? Não. Você namora? Sim. Você botaria um detetive atrás da sua sogra? Não. Não? Mas se você tivesse um grande motivo, você botaria? Sim. Ah... Tá vendo? Tá vendo? Você tem filhos? Sim. Você é sogra? Sim. E se uma das suas noras botasse o detetive atrás de você? Como é que você se sentiria? Ficaria espontada, né? Espontada? Mas tinha que ter um motivo, não tinha? Não, com certeza. E se ela descobrisse uma coisa terrível sobre você? Aí... Você tem alguma coisa terrível pra ser descoberta ou não? Não. Ah, isso é o que você diz. Acredito em você. Acredito em você. Todos nós temos alguma coisa, sabe? Meio suspeita. Quem tem coisas suspeitas aqui? A Jaqueline tem. Jaqueline, entra aqui, por favor. Entra aqui. Bom dia. Bom dia. Muito prazer te conhecer, Jaqueline. Tudo elegante? Senta ali. Senta ali. Senta aqui. Jaqueline, você é jovem. 19 anos. Você tem uma vida difícil, hein, Jaqueline? Difícil. Ó, gente. Essa moça pediu... A história dela podia ser o confessionário, sabia? Mas ela preferiu aqui. Porque ela veio aqui com outro objetivo. Ela veio aqui como detetive pra seguir a sogra dela. Mas ela contando a história dela para a produção, é uma coisa impressionante. Vocês não têm ideia do que a Jaqueline ainda vai falar pra vocês aqui. Vocês que são jovens, seja homem, seja mulher, ou de qualquer idade. Seja pra qualquer idade, né, Jaqueline? Com certeza. Qualquer idade. Ela é um exemplo, vocês vão ver. Porque, independente do detetive, que ela quis que fosse atrás da sogra dela, vocês vão... Depois eu vou conversar agora e vocês vão ver que ela podia até fazer uma confissão aqui seríssima. Bom, mas, ô, Jaqueline, por que você resolveu colocar o detetive atrás da tua sogra? Da sogra? Porque ela estava agindo muito estranho. Com você? Comigo, dentro de casa, né? Ela não era nem muito de mexer em celular. Ela começou a fazer ligações, né? É, começou a fazer ligações e não deixava ninguém ouvir. Ela saía pra fora. Ela começou a sair todo dia, estranho. Ninguém sabia pra onde ela ia. É, mesmo? Muita roupa estava sumindo. Não só minha, como todo mundo... Não. Não? Você mora na casa dela? Isso. Você e teu marido, que é o filho dela? Isso. E mais alguém? Mais os filhos dela. Ela tem um motivo sério. Porque, vocês vão ver, nós fizemos um detetive totalmente diferente do que já foi feito. Ela contou tudo pra nós a respeito da vida dela, contou tudo pra nós dessas coisas todas da sogra e contou também isso que ela acabou de dizer. O que que a produção fez? Preste bem atenção, auditório e você de casa. Cuidado, hein, gente? É o seguinte. Ela combinou com a produção do programa. Ou melhor, na verdade, a produção deu as dicas pra ela. Olha, nós vamos todos os dias quase aí pra frente da sua casa. Quando a gente fala o detetive do programa, não é detetive do programa. São produtores do programa com câmeras pequenas, câmeras de vários tipos, né? Tem aquela GoPro, tem vários tipos de câmeras. Se eu ficar explicando aqui, eu vou mostrar um dia pra vocês os tipos de câmeras. 4K, tem uma pequenininha, que é uma coisa linda. Antes eu gravei um negócio do João Kleber Show com uma 4K pequenininha, desse tamanhinho, meu. Com uma alta definição, você tem que ver que coisa linda. Aí, o que que nós fizemos? Nós chegamos e avisamos ela. Ela falou assim, olha, a minha sogra vai sair tal hora. Todo dia foi lá. Nesse dia, ela se aproximou, que nós dizíamos pra ela. A produção falava, olha, vá, o carro que nós estamos é assim, assim, assim. Ela foi lá, avisou pro outro, a minha sogra vai sair tal hora, não foi? Isso. Ela tá pra sair. Por que a sogra tá pra sair? Não pra seguir a sogra. E isso até teve. O que que nós fizemos? Ela avisou, quando a sogra saiu, ela abriu o portão. Olha que loucura. Nós colocamos, com a autorização dela, como ela mora na casa, ela pode autorizar, né? Colocamos uma câmera focada num determinado lugar da casa, perguntamos onde vocês esticam mais, onde vocês falam mais. Acá também não é grande, né? Ali, no ambiente e tal. Aí, ali na sala e tal. Muito bem. Que dá passagem pra cozinha, pros quartos, não é isso? Isso. Aí, a câmera ficou num posicionamento, três dias, não dá pra perceber que tem câmera. Você quer ver? Quero. Tem certeza? Absoluta. 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 Tem certeza? Tenho. Você vai ver cada coisa. Você vai ver cada coisa, você vai se espantar e vocês também vão se espantar. Cuidado, hein, gente. Hoje em dia, que negócio de câmera. Tá vendo esse monitor aqui? Aqui é que você vai ver tudo, 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 tudo. Que o detetive do programa descobriu sobre a sua sogra. E vai aparecer você falando lá, o produtor e tal. Pode entrar e tal. Vocês vão ver. Combinado? Combinado. E o auditório vai vir ali, naquele monitor ali. Tá bom? Combinado? Combinado. Tá pronta? Tô pronta. Pode colocar, Rafael. Ó, ali o nosso detivo chegando. Isso já é o primeiro dia que nós começamos a conseguir gravar, né? Ó, ali é você, não é? Isso, sou eu mesmo. Você. A Jaqueline tá saindo disfarçada ali pra ir conversar com o nosso produtor. Ó, e tem vizinho ali que nem nota, nem sabe. Bom, eles nem imaginavam. Oi. Ela tá saindo já? Tá. Aí você já pode entrar pra colocar a câmera. Tá bom, beleza. Vai lá, quando ela sair eu entro lá, tá bom? Tá bom, então. Pode voltar lá. Obrigado. Tá. Ó lá. Ela voltou pra casa, avisou. Você vê que os vizinhos nem notaram que tem alguém ali. Né? Você perceberam? Não tem câmera. A câmera é pequenininha. Ó, essa é a sua sogra. É, essa jararaca. Hã? Essa jararaca. Ela tá saindo. É. Aí, ó. Ela tá saindo. Passou um rapaz ali e tal, mas nem percebeu nós. Ó. Nossos produtores estão saindo com o técnico nosso. Oi, Jaqueline. Tudo bem? Aqui que é a casa que vocês moram? Tá. Com licença. Ali tem um quintal, né, Jaqueline? Tem um quintal. Jaqueline, coloquei essa câmera aqui escondida, tá? A gente vai tentar ver o que sua sogra faz no horário que você tá fora, que você achou umas coisas estranhas dela. Vou esperar lá na rua ela entrar, mas já tá gravando, tá bom? Assim que você sair pra trabalhar, vai captar tudo que ela tá gravando, tá? Ó, ela tá voltando, mas você ainda continua em casa, né, Jaqueline? É, tava me arrumando pra ir trabalhar. Tava se arrumando. Vai lá, vamos ver. Vamos ver. Ela vai chegar. Você ainda tá se arrumando aí? Já tô indo. Você vai perder o seu horário, ó. Ó, tá no horário. Você tá se brinquitando muito aí. Isso é pra você ver como ela é. Oxe, anda pra lá, anda pra cá, ele não faz nada, ele não sai logo. Vai trabalhar logo, minha filha. Oxe. Tchau. Tchau. Vai com Deus, Deus te acompanha. Eu já cansei de tanta briga que eu até ignoro ela falando comigo. Ó, pelo menos ela te mandou, vai com Deus. Pelo menos isso, né? Graças a Deus. Aí você foi trabalhar, mas tá gravando tudo dentro da casa. Ela foi olhar... Ela olhando pra ver se já tinha saído. Escuta, ela vai fazer uma ligação aí, escuta. Você vai ver. Ela vai conversar com alguém. Presta atenção que ela vai conversar. Presta atenção. Malu. Oi, hein, eu... Eu vou procurar aqui agora. Ela já foi trabalhar, tá? Ó. É, vê se você me ajuda aí, porque... Tá difícil conviver com essa menina aqui dentro. Eu vou acabar pegando ela pelo cabelo aqui. Tá difícil conviver com ela, essa... É, é o mais rápido possível. Escuta, 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 escuta. Peraí que eu tô procurando aqui, tá? Ó, ela tá procurando alguma coisa que alguém tá mandando sobre você. Vem aí o que você faz, eu dou uma função aí, ó. Que tá difícil conviver com ela. Muito difícil, tô procurando. Será que é o seu marido? Pode ser seu marido, você vai ver. Pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com você. Eles escolheram, porque senão não dá, né? Tá, achei, achei. Ó, achou um negócio aí. Tá, tchau, você vai demorar pra chegar? Tá, tá bom. Ela tá combinando com a pessoa aí... Tá bom, tá bom, tchau. Ela tá combinando com a pessoa... Pra ir... Ó, tá chegando essa pessoa aí, ó. Esse rapaz aí. Quem será essa pessoa? Quem será? Nossa, eu não reconheço. Você reconhece? Não, não reconheço. Tá coberto o rosto, tá de boné e tal. Não dá pra reconhecer mesmo. Ela tá conversando com o rapaz e entregou o documento. Entregou o documento. Documento ou um papel lá, sei lá o que é. Nossa, ela tem muita intimidade com essa pessoa mesmo. Tem, tem. Ela fica olhando e tal e coisa. Você vai ver, você vai ver. Você vai ver. Ó, isso foi no primeiro dia. Segundo dia. Você ali, ó. Eu saindo pra trabalhar? Você tá saindo pra trabalhar. Saindo pra trabalhar. Você tá saindo pra trabalhar. Esse já é o segundo dia. Ó, ela foi olhar lá. Essa... É fofoqueira, ainda sai pra ver. Ela sempre vai ver se você já saiu. Dá uma olhada. Com certeza, pra ver se eu saio mesmo. Oxe, o que é isso que ela pegou? Uma bolsa? Uma bolsinha. Ela pegou a bolsinha escondida ali, ó. Ela viu que você saiu, ela... Agora foi sair também, com uma bolsinha. Nunca vi essa bolsa na minha vida. Nunca viu? Nunca vi. Tava escondidinha num lugar ali. Ó, ela tá indo ali. Agora estamos seguindo ela. Ela tá seguindo ela. Seguindo no carro e seguindo andando mesmo. Essa aqui é a camerazinha pequenininha que eu mostro, falei pra vocês. Não, essa é a GoPro. E tem a pequenininha. De novo esse cara? De novo. Nossa. Cumprimentando ele. Ele vai abrir a bolsa. Ele vai abrir a bolsa. Pegou alguma coisa lá. E eles vão entrar num lugar ali que parece ser uma escola. É uma escola mesmo. É uma escola. É uma escola. Saiu da escola depois de 30 minutos. 30 minutos. Onde é que ela foi fazer na escola? Nem estudar ela gosta? Ó, ali é uma arruelazinha, né? Aí tem uma arruela, eles estão andando. Os dois estão sentando ali naquele bar ali. Sentando no bar que intimidade mesmo. Ela é casada, não é casada? Casada. Então, ela tá tomando lá um birinite. Ó, é cachaceira mesmo, tomando cerveja. É, mas o cara não tá. O cara tá tomando, acho que um refrigerante. Acho eu. Isso é pra mostrar a diferença, como ela é cachaceira mesmo. Vamos lá. É o seguinte, presta atenção. Você vai ver, vocês vão ver. Olha, já que você nem sonha, você nem sonha o que ela esconde. Não só de você, como todo mundo. Agora ela começou a discutir com o cara, ó lá. Ó, ó. Quem será esse cara? Ó. Será que é um amante dela? Ela quase deu uns tapas no cara, meu. Ela é assim, bravou, né? Ela é barraqueira. Ah, eu tô vendo. Ela deu até empurrão no cara, meu. Ó, e xingando ele, meu. Ela é louca, barraqueira. Ó. Olha só, ela saiu furiosa, meu. Ela saiu furiosa. Pra onde ela tá indo? Você vai ver o que vai correr. Ó, o cara saiu correndo atrás dela. Não. O cara, peraí, peraí. Ó, ela esqueceu a bolsa dela. Ela tá tão furiosa que ela esqueceu a bolsa. E ele foi entregar pra ela. Foi entregar. É. O que será que deve ter dentro dessa bolsa, hein? Bom, acho que ele tentou acalmar ela aí, ó. Ó, acalmar. Ela foi pra um lado, ela seguiu. Ó. Ele se despediu, ela se despediu. Mas ela já tá mais calma. Já tá mais calma. Tá voltando pra casa. Nesse jeito, tá trabalhando, né? Tô trabalhando. Tá trabalhando. Teu marido também trabalha. Trabalho. Então. Aí ela voltou. Ó, ela escondeu a bolsa naquele lugarzinho ali, ó. Olha, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Quando eu chegar em casa, eu vou procurar essa bolsa. Ó, terceiro dia. Você tá se arrumando pra trabalhar, né? Isso. Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo. Isso aí você deve lembrar, porque, ó. Lá vem ela. Lá vem ela. Lá vem a foto. De novo, Raquelin. Você ainda tá aí, de novo, nesse espelho. Agora eu sou proibida até de me arrumar no espelho. Você vai acabar perdendo esse serviço e eu vou ter que te aguentar em casa. Te dando comida, casa e tudo pra você morar. Eu não sei como aguentar. Se eu que sustento a casa dela. Vai, vai lá, que eu tô com pressa também. Ela não faz nada o dia inteiro, fica em casa sem fazer nada. Quando um dia essa p*** de você aqui só fica direto nesse espelho. Eu vou ter que tirar o espelho daqui. Ela é muito folgada. Não foi nem ela que comprou o espelho. Olha só agora, olha agora. Olha agora. Só foi você sair. Ela tem uma saída. Você tá indo embora, né? Isso, tô indo trabalhar. Tá indo fora, né? Aí já o cara que tá dentro do carro, né? Tá vendo você sair do carro, acompanhando. Aí você tá indo. E ela foi lá, vê se você já foi. De novo, pra você ver. Vai vendo, vai vendo agora. Vai vendo. Ela tá ligando. Lá vai ela ligar o celular. Vocês vão ver o que vai acontecer. Tá louco. Vocês nem imaginam, vocês nem imaginam. Oi, eu vou separar aqui, aí você vem logo, tá? Ó. Tá, ela já saiu pra trabalhar, então agora eu vou lá pegar as coisas. Pega lá. Falou? Vai, tchau. Olha agora, olha agora. Olha agora. Ela tá pegando roupas? Tá pegando umas roupas ali, peraí. Vai vendo. De quem será essa roupa? Mas essas roupas não são suas, não. Essas roupas não são suas, não. Olha lá. Por isso que tava assumindo coisa, tá acontecendo briga lá por causa dela. E ela separando pra entregar pra alguém. Ela tá colocando dentro de um saco as roupas. Pelo que eu tô vendo, ela vai colocar dentro de um saco. Vamos ver. Vocês vão, vocês nem imaginam o que vai acontecer, gente. Tô falando que ela é uma cobra mesmo? Não, mas cobra, cobra é pouco. Cobra? Vocês vão ver o que ela vai fazer. Ó, ela vai morrer. Ela vai dar a saídinha dela. Aquela famosa saídinha. Mas olha só agora. Olha a direita, olha a direita. Olha a direita. Lá vai ela. A sacola tá cheia de roupa. Tá cheia de roupa. Tem roupa e mais outras coisinhas lá. Ó, ó pra que ela tá entregando. Ela tá entregando... Pro rapaz novamente. Pra ele mesmo, cara. Pra aquele mesmo, cara. Você não reconheceu esse cara, não? Não tô reconhecendo. Não mesmo? Não mesmo. Presta atenção. Olha agora. Olha agora. Nosso atentivo tá seguindo eles. Tá indo pra igreja. Na igreja. Ela precisava ficar mais de uma hora. Eles ficaram 40 minutos na igreja. Tem que rezar muito, cara. Tem que rezar muito. Tem que pecado que ela tem. Ela tem, mesmo. Tem que rezar demais. Olha agora o que vai acontecer. Olha agora. Segura, segura aqui, segura aqui, segura aqui, segura aqui, segura aqui. Segura. Se eu mostrar... Lembra que no início da nossa conversa, quando eu chamei a Jaqueline aqui, eu falei que além dela colocar o detetive pra ir atrás da sogra, ela tem motivos, hein? Ela tem vários motivos. A história de vida da Jaqueline é uma das histórias mais... Como é que eu posso dizer? Não diria triste. Traumatizantes. Certo, Jaqueline? Certo. Você me permite eu fazer um comentário? Você pode permitir? Pode. Não tem problema, posso te perguntar? Pode. Fica incomodada? Não. Não? Tira o cabelo aqui. Mostra aqui isso pra ela. Mostra aqui. Isso aí é uma queimadura. De quanto tempo tem de queimadura? Três meses. Não, mas a queimadura. A parte do corpo. Quanto do corpo? É 80%. 80% do seu corpo foi queimado? Isso. 80%. 80% do corpo foi queimado. Foi uma depressão muito forte que eu tive. E aí eu tentei o suicídio. Terrível. Jesus Maria. Até arrepia, né, meu? Essa moça tem uma vida sofrida, meu. Ela colocou o detetive atrás da sogra porque ela se sente perseguida. Ela se sente desprotegida. Depressão. Eu já disse isso aqui. Meu Deus. É uma das coisas mais terríveis. Então, isso é uma alerta a todas as pessoas. Às vezes você tá passando por isso. Sabe o que eu tô falando? Essa moça passou, essa jovem. Graças a Deus. Deus tá aqui e tava de plantão com ela. Então ela tem esses vários, vários traumas. Vários problemas. E então, tudo aquilo que vocês ouviram ali da sogra. E ela botou a sogra pra ser testada. O pior está pra vir. O pior... Dela eu não espero mais nada. Não, não, não. Eu sei. E é depois de tudo isso. Você tá salva, minha amiga. Graças a Deus. Vocês querem ver. E ó, a sogra dela tá aí no camarim. Nós vamos pedir pra sogra vir pra cá. Ela vai dar de cara com ela. A sogra vai dar de cara com ela. Só que agora a produção vai dizer. A sogra... Que ela tá aqui. Por causa que o detetive seguiu ela. E quem foi que pediu pra seguir foi a Jaqueline. Ela tá no camarim. Ela tá no camarim. Ela vai vir pra cá agora. Agora. Não tem esse negócio de... Ah, não vai entrar, vai entrar. Ela vai vir aqui. Ela vai entrar aqui. Preste bem atenção. Você quer ver até o final isso? Quero. Quer? Quero. Você não tem ideia do que a Fátima, a tua sogra, esconde de você e de todo mundo da família. Ela não tem... Ela não traiu o marido, não tem nada disso. Ela não traiu o marido dela, não tem nada a ver. Nada. Nada. Mas é muito sério. O que que foi? Hã? Vem cá. Ah, câmera. Ah, essa é a caneta. Ah, uma data lançando. Mostra aqui, Débora. Vem cá. Mostra aqui. Essa caneta. Onde é que vem aqui? Onde é que tá aqui? Ah, é? Onde é que tá? Precisa ver se tem a bateriazinha. Ó. Ligou? Ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma câmera. Tô filmando vocês aqui, ó. Tô filmando todo mundo aqui, ó. Isso aqui é uma câmera. Tá vendo assim, ó? Tá vendo? Olha, tá vendo essa luzinha verde? Tá vendo? Você tá vendo? Tá vendo? Tô. É, já tá filmando. Você apertou aqui, né? Então, filma. Ó, isso aqui já tem definição. Pega tudo isso aqui, ó. Vocês ouviram a luzinha ver? Precisa não ver. Já vê tudo isso aqui. Pega tudo isso aqui, ó. Tô filmando todos vocês aqui, ó. Ó, todos vocês. Ó. Cuidado, hein, gente. Cuidado do que vocês aprontam por aí. Fica aí. Agora, pra desligar, é só apertar em cima. Essa é uma das... Não, a 4K é desse tamanho. Aquela é uma joia. É uma joia. É uma joia. É uma coisa linda, linda. E tem a GoPro. Poder trazer a GoPro? Traga a GoPro. Traga a GoPro também pra gente mostrar. Traga a GoPro também. Que é desse tamanho assim também. Um pouco maior. Bom, presta atenção. Você quer mesmo saber. Quero. Tô só que já tá ouvindo nós. Tá aqui atrás. Já sabe tudo. Já sabe que foi seguida. Que teve câmera dentro da casa dela. Agora já não tem mais. Que nós já tiramos. Com a sua autorização. Já tiramos. Já faz tempo. E ela vai. Ou ela conta. Ou nós mostramos. Não tem meio tempo. Você vai ficar chocada. Todos vocês vão ficar chocados. Tô falando que vão ficar porque vão. Com o que... Com todo o respeito que a Fátima... Nem conheço. Vou conhecer agora. Nunca vi. Ó, não sempre pula pela imagem ali. Fátima, pode entrar aqui, Fátima. Entra aqui. Bom dia, Fátima. Fala no microfone. Você é o termino de uma cachorra. Cachorra fazer eu passar. Aqui. Você fala baixo. Pra você falar de mim. Você não é minha mãe. Você mora na minha casa, menina. Mas eu sustento a sua casa. Eu sustento a sua casa. Agora explica aqui. Por que eu faço isso com você? Fala aí pra todo mundo. Porque você é uma bruxa. Você tá batendo o meu filho dentro da minha casa. Cobra, cobra, cobra. Rasga a roupa nele. Porque ele merece. Rasga a roupa nele. Ele merece. Rasga a roupa. E o que ele fez? Joga no quintal. Ele merece sim. Você não presta. E você presta. E você presta. Você não presta. Eu vivo minha vida. Você não me sustenta. Quem te sustenta sou eu. Sua mentirosa. Sua mentirosa. Você trabalha. Você não vale nada. Você nem trabalha. Você faz pico. Você faz pico. Mas eu sustenta a sua casa. Coisa que você não faz. Safada sem vergonha. Coisa que você não faz. Entendeu? É. Você não vale nada, menina. E você vale alguma coisa. Ainda fazia perder o meu tempo aqui. Pensando que era serviço pra mim. Entendeu? E? Pera aí. Sua safada sem vergonha. E você vale alguma coisa. Você é safada. Você não vale nada. Vale. E você vale alguma coisa. Meu filho é um besta de estar com você. Ele me ama. E o que eu puder fazer, eu faço. O que eu puder fazer, eu faço mesmo. Ele me ama. Você não é mulher pra ele, não. Eu sou muito mulher. Ela tá sem queimada. Não foi nada disso, não. Foi por causa do meu filho. Que ela tacou fogo nela. Entendeu? Para de mentira. Você sabe? Fala a verdade. Você morava comigo? Fala a verdade. Você sabe? Fala a verdade. Você morava comigo? Pra você falar? Queria tanto o filho dele, que hoje ela teve. Até segura pra segurar ele. Só que filho não segura ninguém não, filha. Não segura mesmo. Sabe por que eu tô com ele? Não segura. Porque ele me ama. Me ama. A cobra. A cobra aqui é você. Será? É você. Nós vai ver isso ali agora. Sua jararaca, venenosa. Nós vai ver isso. Sua venenosa. E você? Tá? Fazer eu perder meu tempo aqui. Nesse ridículo. E você? Ridículo. E você é pior? Sua ridícula. Pior. Tá? Coloquei você dentro da minha casa. Minha casa. Eu te suporto por causa do seu filho. Eu te suporto. Você não tem que me suportar. Claro que eu tenho. Certo? Vai pra casa da tua mãe. Não vou, não vou. Você vai aguentar até eu querer sair. Vou aguentar. Você vai ver depois de hoje se eu vou te aguentar. Vamos ver. Entendeu? Porque se você tirar da sua casa vai tirar seu filho e seu neve. Você vai ver depois de hoje se eu vou te aguentar. Você vai aguentar. Sua safada sem vergonha. Você vai aguentar. Vamos ver se você não vai aguentar. Meu filho é um trouxa de estar com você. Trouxa é o seu marido de estar com você. No meio de tantas mulheres pega isso. Trouxa é o seu marido de estar com você. Pega isso. Meu marido me ama, filha. Amar. E o meu não te ama. Você tem que ter certeza. O meu filho não te ama Ama assim que ele tá comigo É comigo que ele dorme todos os dias Você sabe, você não vale nada Nada A cobra aqui é você Porque eu abri a porta da minha casa Pra colocar uma cobra que nem você Pra agora colocar câmeras Mas uma cobra que sustenta a sua casa Que trabalha pra você ficar o dia inteiro Sentada no sofá, vendo TV Você não trabalha Você faz biquinho todo dia Mas o bico que sustenta a sua casa Você falou que você sustenta a minha casa Sustenta a sua casa Você faz o que? Você fica o dia inteiro sentada Seu marido aposentado não faz nada Você só paga 50 reais de luz e 20 de água E coloca tudo lá dentro E o arroz e feijão que eu ponho Que você não faz nada Uma cestinha básica Mas coisa que você não faz Coisa que eu não precisava Meu marido dá dinheiro e eu cumpro meus compromissos Só meu tempo Tipo bar bebê Pra você ficar lá de baixo Tipo bar bebê Vai morar na casa da tua mãe Tipo bar bebê Vai morar na casa da tua mãe É isso que você faz em casa Você, seu filho E se meu filho quiser ele vai junto Porque eu vou perguntar pra ele Se ele tá participando Dessa palhaçada que você fez Você vai perder o seu filho e seu neto Você vai perder Não, eu não vou perder Vai Não vou filho Não vou Vai Filho e mãe nunca perde Você sabe que seu filho briga com você Não perde Você sabe Briga Briga É por isso que eu tô fazendo Que eu tô fazendo Porque você faz Faz ele vir em cima de mim Em cima da minha filha Da minha filha lá Entendeu? Por isso que ninguém lá Ninguém vale nada Ele briga com a gente Por qualquer coisa Ninguém vale nada Por causa de você E você ainda quer que eu goste de você Nunca na minha vida Não liga que você não gosta de mim Porque você é seu filho É o seu filho Tem outras que gostam dele Tem outras É comigo que ele dorme todos os dias É comigo Você é falsa Você é mentirosa Você é poca Você é preguiçosa E você Não faz nada Você não vale nada Eu tenho que acordar Quem tá aqui sabe pouco de você Sabe pouco de você Eu tenho que acordar Antes de trabalhar Dá uma água Sabe pouco de você Eu tenho que acordar Antes de trabalhar Cuidado meu filho E dar limpa sua casa Você tem que trabalhar mesmo Você tem que trabalhar mesmo Senta aí Jaqueline Você tem que trabalhar Calma, toma uma água Você bebe dentro do dia meu Eu tenho que acordar Cinco horas da manhã Para limpar sua casa E fazer almoço E fazer almoço Para você Calma, toma uma aguinha Você vai infartar E fazer almoço Para você Porque você nem levantar Para fazer almoço Você quer Calma aí Quem é que lava sua roupa? Você quem é que lava sua roupa? É a máquina É eu É eu Você é porca Você não pode fazer nada Mas vamos conversar Calma, eu sei Você não pode fazer nada Eu faço muita coisa Calma, calma Calma Você vai infartar Você tá tremendo Tá passando mal Porque vinha uma situação Dessa Eu sei Eu acredito Pensar que é um serviço Chegar aqui é outra coisa Peraí Peraí Não, não é assim Fátima, tudo bem Deixa eu te falar uma coisa Alguém obrigou você a entrar? Não Ok, ok Tudo bem Isso é importante saber Deixa eu te explicar uma coisa É o seguinte, Fátima Obviamente Eu não quero entrar em detalhes Sobre a queimadura dela Nós estamos acreditando No que ela disse Ok Agora se foi por causa do seu filho Se não foi por causa do seu filho Se foi depressão Não foi depressão Isso é uma coisa grave Você sabe que é grave Sabe que isso é muito sério Isso traumatiza uma pessoa Pra ela tomar uma atitude dessa Independente de que for Eu A gente tem que dizer ao telespeitador As pessoas que estão assistindo Que isso é perigoso Não faça Não tem que fazer nada A vida é a coisa mais importante Do mundo Do mundo Não tem coisa mais importante Que a vida Agora O que você fez Você sabe que não é certo Nós temos as imagens Nós vimos tudo Nós vimos ali Você Eu continuo fazendo E vou fazer Até ela acabar Acabar com esse casamento dela Mas não vale a pena Eu vou Porque ela fez ele Binjar Brigar com a gente Ele briga com todo mundo De casa por causa dela Ele briga Porque ele me ama Porque ele vê Ele vê o que vocês fazem Peraí Peraí Ô Jaqueline Você fala mal Da sua mãe Da família Do seu marido Pro seu marido Ele vê tudo Ele sabe E ele tá sempre do meu lado É mentira Do meu lado e contra ele É você Contra ele É você O seu filho discute com você E com a família Por causa dela Por causa dela É o que você acha Você tem certeza Mas é a verdade É verdade É verdade Que nós já pegamos conversa De celular Sua mentirosa Cínica Peraí Ele discute mesmo Cínica Você é cínica Porque vocês sabem O que vocês fazem comigo Desde a casa de vocês Eu sustento a casa de vocês E vocês ainda fazem Uma coisa dessas Quem não te conhece Que te compre Fátima Ah coitada Ele conhece você né Toda família A família tem seus problemas Todas Todas As pessoas sabem Da sua família O que você faz Que você fez com ela Não Ninguém sabe Não E depois ela não sabe Porque o filho dela Briga com ela Depois ela não sabe Ele vai brigar pior agora Pior Pode ser que ele vai brigar pior Eu acho que é Ele vai te largar Vai sim Você tá pronta Foi assim Nós temos duas Nós temos que continuar Aqui Nós temos duas Você quer que a gente mostre Pode mostrar Ou você fala Pode mostrar Pode mostrar Pode mostrar Pode mostrar Pode Pode Então coloca aí a imagem Olha só Ali você for pra igreja Que é esse rapaz Vai fazer o que na igreja Peraí Jaqueline Jaqueline Você não quer saber Então tem que ver Aí vocês estão saindo Você E esse rapaz Aí nesse momento Exatamente Nesse momento Segura Segura Aí nesse momento Nesse momento Segura Pode continuar mostrando Pode continuar Vocês vão saber Tudo E ela disse que vai insistir fazer Prometi Voltando aqui Estamos aqui com a Jaqueline Que a foto Ninguém tem ideia Vocês podem pensar Qualquer coisa Tudo tem a ver Com aquelas roupas Tem a ver Com aquele rapaz Tem a ver Tudo A minha pergunta A você Fátima Você acha que vale a pena Tudo isso Tudo isso Esse transtorno ali Que você teve Aquela discussão Com aquele rapaz Tudo aquilo que você fez As ligações Esse estresse Todo que você Inclusive passou lá Que a gente sabe Que você passou Vale a pena Vale a pena Só pra terminar O casamento Do seu filho Vale a pena Com a Jaqueline Vale a pena Vale a pena Porque quem sabe Quem é a cobra Sou eu O que que essa moça Te fez Mas o que que ela Te fez Ela teve um filho Ela vai bater No filho dela Agora Porque no meu filho Ela não vai bater Se for necessário Ela bate no teu filho Ela bate nele Briga de casal Nós e ele se resolve Você é muito fofoqueira Ela vai bater Ela vai bater De uma casa dela Não na minha casa Peraí Jaqueline Deixa eu te falar Agressão Também Você sabe que mulher Não é só o homem Que bate na mulher Que tem a lei Maria da Penha A lei Maria da Penha Também É pra Mulher Não é Mulher que bate Marido Também Vai pra cadeia Se o marido Da denúncia Vai Só que ela sabe Muito bem O que eu já passei Com o filho dela Sim Já passei Já fui agredida Por ele grave Também não pode Sabe de tudo disso Também não pode Tudo que aconteceu E você quis Continuar com ele Infelizmente Eu amo ele Infelizmente Eu amo ele Infelizmente Eu tinha um filho Com ele Amo ele E não tinha Se olha Se olha Se olha Fátima É o seguinte Uma coisa É uma coisa Outra coisa Nós vamos Mostrar Só pra você Ter uma ideia Ela é fiel Ao teu marido Ao teu filho Ela é fiel Não, ela é Ela é fiel Ela é fiel Ao teu A gente quando vai Checar as coisas A gente checa direitinho Ela é fiel Pior Discussão Você pode não ter Tido com a cara dela Você poderia derrubar Na tua cabeça Você acha que Podia ter uma mulher Melhor pro teu filho Mãe Sempre acha isso Seja pro filho Ou seja pra filha Isso Indiscutivo Indiscutivo Né Eu sou PHD Porque eu casei Já três vezes Eu sei como é Que é a parada Então é o seguinte Então presta bem atenção Que eu vou te dizer Presta bem atenção Olha essa situação Dessa mulher Chamada Patrícia Que tem quase A tua idade Ela tem 47 anos 47 Ela traiu O marido dela Depois de Ela tá casada Há 12 anos Não é uma menina De 19 47 Tá casada Há 12 Não tô aqui Pra julgar ninguém Ela traiu O marido Com o chefe dela Um chefe de cozinha Né Com o chefe de cozinha Nem sei se era o chefe dela O cara era chefe de cozinha Né De um restaurante Fazia comida Bom Então olha só Que loucura é isso Presta atenção Estão separados Há seis meses Olha o que a Patrícia Veja essa matéria Da Daniela Acompanha O Tudo por Amor de hoje Traz a história Da Patrícia E do Leandro A Patrícia Trabalhava como Atendente em um restaurante E acabou colocando Seu casamento De 12 anos Em risco Por uma paixão Conta pra gente Como tudo começou O que te atraiu Nesse homem Ele era um homem Muito profissional Ele era Muito competente Ele tinha Um certo mistério E ele tinha Muita postura De trabalho E aquilo me chamou Muita atenção Como foi que o Leandro Veio a descobrir Essa traição Leandro descobriu Através de uma foto Na rede social Ele começou A perceber Que eu curtia Muitas fotos De uma determinada Pessoa Que ele não sabia Quem era Não era do nosso Ciclo de amizades E ele foi Seguindo as fotos E até que chegou Numa foto Onde eu estava Com essa pessoa Como você acha Que ele se sentiu Depois de descobrir Que estava sendo enganado Já há um ano O Leandro ficou Muito nervoso Ele ficou muito nervoso Ele pegou o celular Ele me mostrou a foto Ele exigiu Que eu explicasse Aquilo pra ele E eu não tive Reação Não tinha Era Não tinha como Ir contra Aquilo que ele estava vendo Eu queria te dar agora A oportunidade De você olhar Pra essa câmera E falar tudo Tudo aquilo Que você ainda Não conseguiu falar Tá bom Leandro Pelo nosso amor Pelo nosso tempo De casado Eu queria te pedir perdão Queria ter oportunidade De falar com você Pessoalmente Porque Eu estou muito arrependida E eu gostaria De reatar O nosso relacionamento Eu te desejo Boa sorte Tá Patrícia É João O Tudo por Amor de hoje Não está nada fácil O desfecho Dessa história A gente vai conferir agora Aí no palco É com você Muito bem Daniela Vamos chamar a Patrícia aqui Patrícia pode entrar por favor Bom dia Bom dia João Patrícia Sente aqui Por favor Olha Eu estava dizendo Que eu não estou aqui Para te julgar E não vou julgar mesmo Até não gosto De ser julgado E nem gosto De julgar ninguém Não gosto Não gosto de julgar Eu acho que julgar os outros Apontar o dedo Tem gente que aponta o dedo Para os outros Eu acho uma bobaia Eu acho uma falta de respeito Apontar o dedo para os outros Falta de postura É como se a pessoa Não se olhasse no espelho Né O que que aconteceu Eu estou te dizendo Não estou te julgando Estou questionando Você está aqui pedindo Para o teu marido Voltar para você Essa é a minha pergunta O que que leva isso O que que levou você A ter esse relacionamento Com essa outra pessoa Na verdade João Foi uma fraqueza Porque eu trabalhava lá E ele entrou depois Era uma pessoa nova No restaurante E ele era muito elegante Você também trabalha com um chefe de cozinha? Oi? Você também trabalha com um chefe de cozinha? Não, eu era atendente Você é atendente Ele era muito discreto Ele era elegante Ele tinha uma postura diferente E aquilo foi chamando a atenção Você se deixou atrair? Sim Tinha um mistério Assim Eu acabei querendo saber O que que tinha por trás daquele homem E o tempo foi passando E aí eu não fui me contendo Eu comecei na rotina do trabalho Jogar uma brincadeirinha Uma piadinha Ele ou você? Eu Ah, você mesmo? Eu Quer dizer, então você seduziu ele É Só que ele me respeitava muito Porque ele sabia que eu era casada Ah, ele sabia? Sabia, porque no dia a dia A gente acaba comentando no serviço Sobre um pouco da vida pessoal da gente Então ele me respeitava muito Só que aí acabou acontecendo Agora, quanto tempo você ficou com esse rapaz? Quase um ano Um ano? Um ano Você teve um relacionamento dele com ele um ano? Um ano Então já virou um amante Era um amante E ele sabia que você era casada? Sim Ele aceitou? Aceitou Ele era casada também? Porque eu insisti, né? Ele era casada? Não, ele era solteiro Solteiro Então, ele acabou se tornando seu amante Sim Um ano Ah, como é que teu marido descobriu Que você tinha um amante de um ano E esse homem era o chefe de cozinha lá Do lado desse restaurante? Na verdade, ele não conhecia esse chefe de cozinha Mas essa coisa de rede social E ele só sabia que tinha o chefe de cozinha Mas ele não conhecia Ele começou a perceber que eu curtia E comentava muitas fotos dessa pessoa Certo, certo E aquilo chamou a atenção dele E aí, seguindo fotos, seguindo comentários Ele chegou numa foto Onde ele descobriu que estava acontecendo alguma coisa diferente Que não era só uma amizade de serviço E aí você contou pra ele? Eu tive que contar, João Claro Eu tive que contar, infelizmente Você ama teu marido? Eu amo O Leandro faz o quê? Ele é vigilante noturno Vigilante noturno Olha, eu não sei se teu marido veio Não sei mesmo Não sei Não sei Patrícia É o quadro que eu mais me preocupo E não saber se a pessoa viu Dos outros eu sei todos Segredos Esse quadro todo Confissionado Vira pra mim aqui Patrícia, é o seguinte Eu não sei se teu marido tá aqui O Leandro Posso abrir a porta? Pode Tem certeza? É isso que você quer? Quero Eu não sei se ele tá aqui Se estiver aqui Ele tanto pode te perdoar Como pode não lhe perdoar Eu espero que sim Como pode não estar aqui Que pra mim é pior Coisa Como já aconteceu A pessoa não estar aqui Pra mim é pior Porque a pessoa não quer ver mesmo Você tenta falar com ele? Tento E ele? Não fala Eu acho que ele não quer nem me ver Muito bem Acho que ele nem veio Produção Estamos aqui com a Patrícia Ela teve um casamento De 12 anos com o Leandro Seis meses que você não mantém contato com ele Seis meses Ok Produção Pode abrir a porta Bom dia, João Ô Leandro, bom dia Prazer em conhecê-lo Senta aqui Senta aí, Leandro Leandro Prazer em conhecê-lo Não sabia que você tava aí Leandro, me diga uma coisa Eu tava falando sobre a sua profissão É estressante, né, meu? É estressante Aquilo que eu falei Deve ser isso mesmo Você anda armado Não é isso, né? Como vigilante No túnel A maioria das vezes É a maioria das vezes Então imagina Um barulhinho você já Mas aí vem a responsabilidade Não vai sair atirando pra todo lado, né? E você tem que proteger as pessoas Você tem que tomar conta do ambiente De onde você tá Sem dúvida Você é o guardião Você é o guardião Como a gente diz no desenho, né? Como a gente fala Nas ficções Né? Nos filmes É o guardião Né? Então você é o guardião Daquele ambiente Daquele ambiente Da onde você tá ali Pra isso você foi contratado Então aquilo Aquele castelo Não pode se desmoronar Mas um castelo Íntimo seu Desmoronou Que esse você não pôde ser um vigilante Você não pôde ser um guardião Independente de você Tentei Tentou Infelizmente Mas não culpa sua Ela assumiu A Patrícia Do que aconteceu E é por isso que você tá aqui E você também Tá tendo a humildade E a postura De vir O que já aconteceu De homens E mulheres não virem Como já vieram, né? E já soltaram os cachorros Você entrou educado Achei uma coisa de De bom tom Porque o cara traído, meu Mulher traída Jesus Mulher Se imagina Mulher traída Homem traído O cara fica furioso Você ficou furioso lá no dia, né? Patrícia Tenta convencer teu ex-marido aí Voltar pra você Conversa com ele Eu quero te falar Que não foi fácil Pra mim chegar até aqui Com certeza não, né? Pra mim tá fácil, né? Eu tô muito arrependida É Eu queria te pedir perdão Porque hoje eu entendo Como era boa a vida da gente Como você era um cara presente Apesar de você trabalhar à noite Mas você sempre tava ali Tentando me agradar Tentando sair Faltando nada, né? Não faltava nada Tendo de tudo É Só que Eu falhei E eu me arrependi Porque Porque no fundo Eu Eu já sabia que te amava Mas essa distância Fez eu perceber Podia ter pensado tudo isso Antes também, né? Mas eu não tive como pensar Eu tava transformada Teve sim, você é inteligente Eu não conseguia Eu não conseguia raciocinar Eu me envolvi demais Me envolvi demais E não conseguia Ter noção Do que tava acontecendo Teve noção, sim Eu não tive noção Lógico que teve Tanto eu não tive noção Que a foto que você pegou Foi uma foto que eu tava Na casa da pessoa Legal Era a casa da sua mãe, né? É Eu falava que era da minha mãe Mas é que eu queria Eu queria sair Eu precisava Era um desejo incontrolável Eu tinha que encontrar a pessoa Trabalhava a noite toda, né? Então Sábado, domingo, de manhã É, eu precisava descansar Mas eu tô aqui Descansei demais, pelo jeito, né? Tentando Tentando reatar com você Tentando Reviver aquele amor Que a gente tinha Tentar passar uma borracha Em cima de tudo E começar do zero mesmo Pra gente ter a nossa vida de volta Não tem que começar do zero O zero já foi faz tempo, já Mas eu acho que a gente pode tentar Sei lá Mudar de casa Fazer uma viagem As coisas que a gente sempre Fazia planos Logo uma viagem Que a gente tá planejando tanto, né? Conhecer o Nordeste Legal, né? A gente podia fazer tudo isso agora Trabalhando bastante Durante a noite Eu tô muito arrependida Eu queria muito que você me perdoasse Eu queria muito que você me perdoasse Porque agora eu sei Como que eu era feliz Devia ter pensado tudo isso antes, né? Eu já falei Eu não tinha como pensar Tinha Eu não conseguia raciocinar Sempre tem como pensar Não conseguia Não conseguia Tinha uma força maior Tinha uma força maior Que me envolveu naquilo Eu não conseguia Imagina quantas vezes Eu tive que pensar Duas, três vezes Pra não fazer uma besteira No serviço Pensar Usar o treinamento Usar a inteligência A vida vai ensinar A vida vai ensinando a gente também Você sabe disso Dói pra caramba isso É complicado, né? Tava difícil Tava difícil pra mim Complicado pra você, Leandro Esquecer isso aí? Pô? É difícil pra você? Todo dia é um Uma facada diferente Você consegue São seis meses Lógico, ainda é muito recente Você ainda Ainda não conseguiu digerir Essa situação? De jeito nenhum Não dá É complicado isso Casamento Não é nada fácil Uma coisa é namorar Uma coisa é casar Eu acho que a tua mulher Não quero dar palpite Não quero apaziguar nada Eu não sou Santo Antônio Casamento Eu não sou nada Nem psicólogo Longe disso Sou humilde apresentador Eu não tô nem aí Nem tenho pretensões De unir ninguém Nem dar moral O conselho Tô cheio de defeitos Como qualquer outro cidadão A minha humilde opinião É o seguinte Tua mulher te ama Tá arrependida Até o último fio de cabelo Aquele quase acreditado O combinado não sai caro Sem dúvida Uso bastante esse É O combinado não sai caro Então é melhor cair fora Agora Ela te ama Ela te ama Você que decide, Leandro O que você acha? Pô, João Agradeço aí as palavras Um apoio legal aí História de vida Linda também Cara, você fica Doze anos com uma pessoa Se dedicando a ela Deixando de fazer Muitas coisas pra você Pra fazer pra pessoa Aí você descobre Uma coisa dessas Que Não duvido do amor dela Mas Acreditando nesse amor Imaginei que isso Poderia acontecer Ah, porque comigo Porque comigo Com qualquer um pode acontecer Claro, qualquer um Né Essa foto que eu peguei Não sei que eu fui Caçar assunto e achei, né Tá aqui ainda Você não consegue Não deu pra pagar Você não consegue Não é que nem sei lá Não apareceu lá Excluir foto e acabou E aí, Leandro Precisamos de uma decisão sua Eu sei que é difícil A sua vida Mas isso aqui também É um programa de televisão A nossa preocupação É que vocês Se dê bem Em todos os sentidos Mas Não podemos mandar em vocês Qual é a tua decisão? Ó, João Tudo que eu falei aí É o que eu penso É o que eu sinto É o meu jeito Sempre fui bem claro Determinado Nas minhas coisas Nunca precisei enganar ninguém Pra ser mais ou menos Nunca quis também Nem deve Nem deve Não vale a pena Mas certas coisas na vida Que a gente falou agora há pouco Que o combinado não sai caro É Você se dedica pra pessoa É, eu não consigo Você não consegue? Não consigo Nesse momento você não consegue? Não consigo Não consegue? Não consigo perdoar Não consegue perdoar e nem voltar? Não consigo, João Não há Acho que nesse momento Você não consegue Arriscar A segunda oportunidade É o casamento Tudo isso poderia ter sido evitado antes Ou uma conversa qualquer Ou então A ausência que eu senti Aquela frieza O voo na casa da minha mãe Já que eu trabalhava à noite Eu tinha amanhã pra descansar Às vezes eu pegava um sábado Domingo de folga Um ou outro Queria ir no par Queria tomar um sorvete Fazia o que todo casal faz Entendeu? É claro Essa coisa que você falou Tomar um sorvetinho Namorar Mas de vez em quando Fazer uma viagem maluca É bom Isso aí É por casamento Mas também Quem sabe vocês Aí agora vem o lado Do consolo da situação Quem sabe Esse período afastado Pode no futuro Unir vocês Tudo é possível No momento ele não quer Mas quem garante Que amanhã Ele muda de ideia Não digo amanhã, amanhã Eu digo Aqui é um tempo De repente ele está querendo Curtir o momento dele agora Refletir Você pode refletir o seu Nada melhor que o tempo Vai por mim Você não No momento você não quer mesmo Sinceramente mesmo, João No momento E Sou bem determinado Nas minhas coisas Eu acho que Acho não Tenho certeza que Não vai ter chance Não vai rolar mais não Bom Vamos torcer para que você esteja Querendo mudar de opinião Olha que eu fiz de tudo aqui Obrigado, João Vai com Deus, cara Saúde, sucesso Patrícia Eu fiz de tudo Tudo que eu podia Acho que eu nunca forcei Tanto negócio Eu acho que vocês merecem Ficar juntos A minha opinião Eu acho Obrigada, João Não desiste não, tá Vai com Deus Saúde Serviu, Fátima Isso Deve doer na alma Né, meu Não pensou, né Mulher não pensou Você acha que o cara fez certo Eu acho que ele foi certo Porque ela tinha de tudo Vagabundo ele não é Trabalhador, honesto É o que ela queria mais Pra poder ir trair ele Então eu acho que ele achou certo Você é mais firme nas coisas, né Sou Você é mais Sou Fala no microfone pra mim Sou Você é mais decisiva Sou Com isso que você fez O que você fez aí Exatamente Mas você acha que você fez certo Eu acho Não fez, Fátima Nós vamos mostrar agora O que ela fez, gente Vocês vão tomar um susto A que ponto chega uma pessoa Quando tá com raiva da outra Não vale a pena ter raiva, gente Vai por mim Ô, Jaqueline Presta bem atenção No que você vai ver agora Muito bem Fátima, você quer que eu mostre? Pode eu mostrar Atenção Coloca na tela ali Ali É a casa Desse rapaz Quem será esse rapaz, hein Você conhece Será que é um amante dela? Você conhece Você conhece Amante que tem que ter Você não sou eu, não Você conhece Olha Depois de duas horas Depois de duas horas Duas horas Você sai do lado da casa Olha, ainda Sai beijando Deixa o marido dela ver Uma coisa dessa Mas não O que você tá pensando É agora Peraí Você não reconheceu esse rapaz? Não reconheço Não? Não Não, o que? Como que ela não conhece? Ô, Jaqueline Você deve conhecer muito bem Você é cínica Jaqueline, mesmo com o rosto dele tampado Você não reconheceu? Não reconheço Não? Não reconheço Jaqueline Presta atenção no que a Fátima vai revelar Porque se a gente Bom, a imagem tá ali Mas pode te mostrar Presta atenção Quem é aquele homem E o que que ela tava fazendo com aquele homem Que que era aquelas ligações Jaqueline, pelo amor de Deus Você não reconheceu Bom Não tô aqui Aí eu vou começar Bom Melhor ficar com a boca caladinha aqui Fátima Diz aí pra Jaqueline Que que tu anda aprontando Você não reconhece aquela pessoa Não reconheço Não mesmo Deve ser um colega muito bom o seu Porque daí é o seu ex É o bonitinho do seu ex Então você tava se encontrando com o meu ex Pra que você queria isso? Como você é cínica, menina? Nossa, e você com amizade? Uma hora dentro da casa dele Fazendo o quê? O que que você tava fazendo? Uma hora dentro da casa dele Fazendo o quê? Não é o que você tá pensando Não é o que você tá pensando, Jaqueline Conta pra ela o que você anda aprontando Eu me ajuntei a ele Pra terminar o relacionamento dele Com o meu filho Pronto Quantas vezes você já tentou fazer isso? Entendeu, linda? Quantas vezes? Quantas vezes? E se for preciso eu vou continuar fazendo? O teu filho saiu da sua casa Falou que não tinha mãe Falou que não tinha mãe Por causa dessas coisas Eu vou Você tá Eu vou Você tá comunada com aquele rapaz Pra terminar o casamento dela? Isso Ela não vai conseguir não, João Isso Não vai conseguir Porque o filho dela me ama Amando coisas pra o cara Pensar que ela tá saindo com o camarada Pra terminar o casamento É isso? Isso Deixa eu falar E aquelas roupas? Aquelas roupas? É Era pra falar que Ela tava traindo meu filho com ele Coitada, não vai conseguir nada Vai conseguir que o filho dela Brigue mais um pouco com ela É isso que ela vai conseguir Fátima, não vale a pena Fátima, não vale a pena Vai por mim Vai, vem cá Fátima É, é, é Agora me estranha Agora eu vou falar uma coisa Olha, você pode tampar o rosto Pode tampar o rosto Mas você não reconhecer Aquele rapaz que foi um seu ex Não precisa ter sido agora Mas o cara não mudou tanto Pode ser três anos atrás Mas não mudou quatro anos atrás Não mudou tanto Porque ela é cínica Porque ela conhece sim Conhece O rosto tampado Conhece Tudo bem De boné Mas pelo menos fisicamente Ela ia acabar fazendo que teu marido percebesse que você estava traindo ele Mas você Ainda bem Ainda bem Agora esse rapaz também eu vou te contar Vou lhe contar uma coisa Não é fácil não Já aconteceu isso com você? Não Não? Ainda bem Já aconteceu com você, Jojo? Não sobra Você não tem o quê? Eu não tenho nem namorado Quanto mais sogra Olha o rapaz aqui do celular Quantos anos você tem? 29 Conversa com ele Bati um papo com ele Ah, mas e aí? Não sei Conversa com o papai aí Da mesma forma que tem um tudo por amor Tem um lindo amor Cadê o kit? Ah, o kit Sidney Oliveira Meu amigo Sidney Oliveira Quem que é o kit? Quem que é o kit? Pra minha amiga aqui Que veio pela primeira vez ao programa São José dos Campos Dá um beijinho aqui Você é casada, não é? Qual o nome do maridão? Josebar Como é o nome dele? Josebar Josebar Então manda um beijo pra ele ali Manda lá Te ama teu marido? Amo Olha pra ele lá Te amo, fala Te amo Ah, que bonito Tchau Tchau Brasil, obrigado Tchau, até amanhã Fica com Deus Tchau, tchau João Gleder Gleder Tchau